Muito bem, super estudante, muito bem, super concursando, super concurseiro. Hoje eu estou aqui para falar para você sobre o perfil do estudante. Hoje nós estamos aqui para tratar do perfil do estudante. É muito importante que você saiba mais sobre as suas próprias condições pessoais de estudo, sobre as suas facilidades pessoais para estudar. É importante que você conheça bem as suas tendências para que você tenha mais facilidade no seu processo de aprendizagem. Então hoje eu vou falar sobre as formas possíveis para avaliar o seu perfil, para que você se conheça e se adapte a tudo aquilo que ajuda o seu próprio perfil a aprender com mais facilidade. E hoje nós também vamos fazer aqui uma dinâmica que vai permitir falar se você é um cara mais planejador, mais organizador ou mais estudador, tá bom? Depois eu vou explicar o que é o tal do estudador. Mas eu vou fazer uma panorâmica sobre a questão do perfil e nós vamos trabalhar sobre a sua avaliação. Você vai sair daqui hoje com uma avaliação muito precisa sobre o seu perfil de estudante, combinado? Então vamos começar. Eu sou o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br. Então começamos. Nós vamos avaliar aqui, portanto, o seu... Deixa eu só pegar aqui o apontador a laser. Pronto. Beleza. Vamos avaliar então o seu perfil do estudante. E olha só. Então nós temos muitas pessoas diferentes, com idades diferentes, com formações diferentes e cada um de nós tem um jeitão próprio de estudar, tem um jeito pessoal de estudar, de aprender, de assimilar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem um sentido predominante, cada um tem uma tendência que muitas vezes é inata e a gente não consegue fugir dela. Então é importante que você se conheça bem para que você consiga aprender melhor. Vamos ver como que a gente vai poder te ajudar aqui. Olha só. Esse aspecto aqui a gente aprofunda lá no método comoestudar. Aqui eu vou falar sobre esse aspecto de forma ainda superficial, porque eu vou pegar um aspecto apenas para aprofundar e fazer a dinâmica com vocês. Mas uma questão que se coloca para quem é estudante é qual é a sua orientação. É interna ou externa? O que significa isso? Você é o cara que só estuda forçado, ou seja, é aquele cara que só estuda com a cenoura na frente. A gente sabe aquela história do burro com a cenoura na frente para andar? Então você precisa de uma motivação externa ou você é motivado internamente para você estudar? Você precisa de alguém falando, fulano, Rubens, faz isso. Rubens, tem prova amanhã. Rubens faz esse exercício, você precisa de alguém te orientando ou você consegue ter orientação interna, você consegue ter vontade suficiente para fazer o seu percurso de aprendizagem. Bom, isso aqui é só um apontamento rápido ainda. Depois tem a questão dos sentidos. É muito comum quando nós formos dos sentidos, a gente enxergar apenas esses três aspectos aqui. O estudante visual, o estudante auditivo e o estudante tátil ou sinestésico. Mas, no mundo de hoje, também é importante valorizar aqueles profissionais que precisam também do olfato e do paladar. Afinal de contas, hoje nós temos chefes de cozinha, temos provadores de vinho, temos provadores de cigarro. Então, há uma série de profissões que elas também se servem dos sentidos do olfato e do paladar também para se aperfeiçoar como profissional. Tá bom? Então, isso aqui também é muito breve e a gente aprofunda isso. O outro aspecto é o do estudante aprendiz ou do estudante especialista. Você é um cara que sabe bastante coisa a respeito de um determinado assunto? Ou seja, você é um especialista ou você é um cara que sabe muito pouca coisa de alguns assuntos? Ou seja, você é um aprendiz? Uma forma diferente de falar isso é aquela diferenciação entre especialista e generalista. O especialista é aquele cara que sabe tudo o que é possível saber a respeito de quase nada, a respeito de uma coisa muito específica. Geralmente, é um sujeito que tem, por exemplo, um mestrado, um doutorado, que ele passou quatro anos estudando apenas uma coisinha pequenininha aqui que muitas pessoas, muitas vezes, acham irrelevante. Eu, por exemplo, passei durante meus anos de mestrado, meus anos de doutorado estudando o pensamento de um autor, de um filósofo. Então, me tornei um dos maiores especialistas do pensamento de um determinado filósofo brasileiro. Então, você tem o generalista e o especialista. O generalista aqui é um aprendiz. O especialista é aquele que sabe tudo de um determinado assunto. E o generalista é aquele que sabe quase nada de vários assuntos diferentes. Aqui no seu caso, que é concurseiro, que é concursando, que é candidato a uma vaga no serviço público, pode ser que você tenha, digamos assim, formação em direito. Então, você vai ter uma certa facilidade nas disciplinas de direito constitucional, direito administrativo, quando essas disciplinas estiverem presentes no edital de um concurso. Mas se tiver contabilidade, se tiver matemática financeira e a sua formação foi de direito, cara, você vai ralar um pouquinho. Mas não é impossível aprender. Mas aí você vai ser um aprendiz. Vai ter que aprender as noções básicas, os rudimentos da contabilidade, das finanças públicas, da economia, se você veio da área do direito. Ou pode ser o contrário. Pode ser que você tenha feito contabilidade e vai ter que aprender agora as noções mínimas do direito constitucional, do direito administrativo. Então, olha pra você. Você é aprendiz em que área? Você é especialista em que área? Ou você só é aprendiz em algumas áreas e ainda não se tornou um especialista em nada? Então, é só pra você pensar em que ponto você se encontra do aprofundamento de tudo aquilo que você conhece. Outro viés que ajuda você a entender o seu processo de aprendizagem é esse aqui. Você aprende situações formais ou informais? As situações formais são as situações da sala de aula. São as situações de um seminário, de uma palestra, de um congresso. Depois tem as situações... Depois há também as situações informais. Então, você aprende muitas vezes conversando com um amigo, conversando com um professor no corredor da faculdade, ou então lendo em casa de forma despretensiosa, sem estar sentado numa cadeira, sem estar sentado no escritório. Então, como você aprende? De maneira informal ou de maneira formal? Também esse aspecto é um aspecto que eu aprofundo lá no método como estudar. Finalmente, nós temos aqui o DASH. O DASH é uma coisa fantástica. O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Trata-se de um superquestionário com 96 questões. Nesse superquestionário, eu avalio as estratégias, as táticas e as técnicas de estudo. E avalio também 12 outros temas relativos à sua aprendizagem. O DASH é muito poderoso, muito percociente. Todo mundo que se inscreve no método como estudar pode fazer o DASH. E o DASH, ele avalia esses 12 aspectos, como eu disse, mas como a avaliação dele é muito profunda, o que acontece é o seguinte, o DASH tem uns efeitos colaterais muito positivos. A nota que o DASH te dá é a nota a respeito da qualidade dos seus hábitos de estudo. E a nota da qualidade dos seus hábitos de estudos é a mesma nota da sua capacidade de aprender. Se a nota da qualidade dos seus hábitos de estudos é 3, a sua capacidade de aprender também é 3. Se você tem hábitos de estudo, hábitos de aprendizagem nota 9, a sua capacidade de aprender também é nota 9. E por incrível que pareça, o mais fantástico que eu descobri é que aqueles meus alunos que fizeram o DASH, eles perceberam que se eles tiram 7 no DASH, 7 é a nota máxima que eles conseguem ter nos seus concursos. É a nota máxima que eles tiram nos concursos dos quais eles participam. Se a nota máxima dele é 9, ele consegue tirar 9 também nos seus concursos públicos. Se a nota do seu DASH é 3, o máximo que ele tira no concurso público também é 3. Então o DASH tem um poder preditivo, ou seja, ele antecipa qual é a nota máxima que você pode tirar no concurso público. Porque se você tem 9 de qualidade nos hábitos de estudo, se você tem 9 na sua capacidade de aprender, 9 é o máximo que você vai tirar em uma prova. Agora, se você tem uma nota muito baixa no DASH, é a mesma coisa, você também vai ter uma nota muito baixa nos seus concursos. E você muito provavelmente também tem uma nota baixa na escola, no ensino médio, na faculdade. Mas o DASH também é outra conversa. E se você estiver inscrito no método como estudar, você também já pode fazer o DASH. Pois bem, aqui, isso aqui a gente aprofunda lá no método como estudar também, que é algo um pouco mais elaborado, que é a definição de um perfil a partir de 4 ideias diferentes. Então você pode ser um estudante idealizador, você pode ser um estudante realizador, você pode ser um estudante teórico, você pode ser um estudante crítico, tá bom? Mas isso aqui é só pra você ter uma noção de tudo que é possível a gente analisar com relação ao seu perfil. Mas o que importa vem agora. É isso que nós vamos fazer agora. É isso, hein? É isso. Isso que é importante agora pra nós. Nós vamos trabalhar sobre esses aspectos aqui, ó. Nós vamos avaliar agora as suas estratégias de estudo, nós vamos avaliar as suas táticas de estudo, nós vamos avaliar as suas técnicas de estudo que te conduzem a uma aprendizagem consistente e, por sua vez, antecipam a sua aprovação. Tem um avião aqui passando por aqui, um helicóptero passando aqui perto. Não tem problema. É muito importante que a gente trabalhe com isso. Por quê? Porque no método como estudar, você aprende estratégias, táticas e técnicas de estudo, tá bem? E nós percebemos que há aqueles estudantes que são apenas estrategistas. Eles vivem planejando os seus estudos. Para você ter sucesso no seu processo de aprendizagem, além de estratégias, você também precisa de táticas. Então, nós precisamos organizar o nosso ambiente, nós precisamos estar em boa forma física. E tem estudantes que muitas vezes só têm estratégias, outros só têm táticas e alguns também só têm técnicas. Alguns estudantes estudam demais, mas estudam do jeito errado. Então, o que nós vamos avaliar aqui é se você consegue integrar as suas estratégias com as suas táticas, com as suas técnicas, para conseguir essa aprendizagem ideal e antecipar a sua aprovação. Tá bom? Então, você precisa saber que o seu ponto de partida é você mesmo. O ponto de partida da sua aprovação são as suas condições ambientais, mentais, pessoais, orgânicas, psicológicas, as suas condições técnicas de estudo. Então, você precisa saber que o seu ponto de partida é você mesmo. É por isso que é muito importante você se lembrar dessa frase de Sócrates aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos começar, portanto, a fazer essa avaliação das suas estratégias, das suas táticas e das suas técnicas de estudo. Aqui embaixo, embaixo desse vídeo, tem um link para uma planilha. Então, você vai baixar essa planilha, tá? Você vai baixar essa planilha, fazer o download dessa planilha, e você vai preencher essa planilha junto comigo. Tá bom? Você vai preencher essa planilha junto comigo, e nós vamos fazer aqui a avaliação agora, nesse momento, do seu perfil estratégico. Eu vou fechar agora aqui o PowerPoint, tá? E eu vou abrir essa planilha. Vamos lá. Pois bem, você vai baixar a planilha, vai abrir no seu computador, e você vai abrir, vai abrir aqui nessa aba aqui do perfil de estudante. Pois bem, aqui está a nossa planilha, que a gente vai usar para fazer a avaliação do seu perfil, ok? Em breve, isso aqui vai estar automatizado no próprio site comoestudar.com.br e no site comoestudarpraconcursos.com.br. Por hora, por hora, isso aqui é uma versão beta, e você vai fazer essa planilha desse jeito aqui, tá bom? Vai fazer essa planilha aqui meio que na unha. Mas, você vai ver que ela é fantástica, é fantástica. Pois bem, vamos lá. Então, essa avaliação de perfil foi criada por mim, 100% por mim. Isso aqui é fruto da minha pesquisa, fruto do meu estudo, fruto do meu trabalho. Então, isso aqui só pode ser utilizado por aqueles... Então, isso aqui só pode ser utilizado por aqueles que estão seguindo o método comoestudar. E se vocês virem isso aqui em algum lugar, vocês saibam que isso aqui foi cópia do nosso trabalho aqui, tá bem? Pois bem, é muito simples. Você vai realizar... Para realizar a avaliação do seu perfil, basta colocar um na coluna I. A coluna I é essa aqui, tá? Tá na coluna I. Então, você só vai colocar um quando a resposta for positiva. Você só tem que fazer isso. Só tem que fazer isso. E a gente vai fazer isso aqui juntos, ok? E no fim, você vai ter um resultado muito significativo, que depois eu vou avaliar junto com você, tá bom? Então, é simples. Vamos lá. É só colocar um. Então, eu já decidi que vou estudar para concurso público. Sim. Já decidi a carreira ou o cargo para qual vou me preparar. Vejam, aqui eu vou responder de forma fictícia, ok? Porque esse questionário já não se aplica mais a mim, tá bom? Então, pode ser que uma ou outra questão eu responda a zero, tá exatamente para você ver como que ele vai funcionar. O importante é você fazer análise do seu resultado depois. Já decidi a carreira ou o cargo para o qual eu vou me preparar. 1. Eu conheço pelo menos uma pessoa que ocupa um cargo igual ao que eu quero conquistar. Não, não conheço ninguém. 4. Tenho a escolaridade mínima exigida para ser aprovado nesse concurso. Sim, tenho. Geralmente isso aqui é positivo, né? Pode ser, por exemplo, pode ser que você esteja se preparando para ser juiz, tá? E você está no último ano de Direito. Então você sabe que vai ter que cursar o último ano e depois ainda vai ter que fazer os 3 anos de atividade jurídica. Você pode colocar um aqui. Por quê? Porque você está se preparando. E quando você for fazer o concurso, você terá a idade e as condições necessárias. Depois, acompanha um jornal ou um site especializado em concursos públicos que me fornece notícias sobre o meu concurso. Tem o PCI Concursos, tem o Jornal dos Concursos, tem muitos sites aí que te ajudam. Vamos pôr um aqui. Conheço alguns candidatos ao mesmo cargo? Não, não conheço ninguém que queira ser o que eu quero ser. Faz parte do meu projeto ser aprovado num cargo trampolim que me dê as condições necessárias para conquistar o meu cargo definitivo. Por exemplo, eu quero ser... Vamos pôr de juiz de novo. Eu quero ser juiz. Mas dentro dos tribunais, seja o Tribunal Regional do Trabalho, um tribunal federal, por exemplo, tem lá o cargo de técnico e tem o cargo de analista. É muito comum que antes de ser juiz a pessoa tenha sido técnica. Ou ainda, que antes de ser juiz ela tenha sido analista. Ou antes de ser analista ela tenha sido técnica. Então isso é muito comum. E tem gente que faz esse planejamento. Bom, eu primeiro vou ser técnico e depois vou passar para juiz. Ou então vou ser analista, ou então vou ser procurador de um município, ter o meu ganha-pão garantido. Ou vou ser procurador de um município, ter meu ganha-pão garantido e depois vou me preparar para o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então a ideia aqui é essa. Então vamos pôr um aqui. Eu acredito que eu tenho condições de ser aprovado. Tem gente que quer ser servidor público e acha que eu não tenho condições. Então coloca zero. Mas o bom seria que, na verdade o bom seria que tudo aqui fosse um. O positivo aqui é que tudo fosse um. Mas vamos colocar zero aqui. Vou fazer um ano de cursinho preparatório para nivelar meu conhecimento e para ter uma visão panorâmica de tudo que precisa ser sabido. Sim. Um. Vou fazer um cursinho online. Não. Eu optei por fazer um cursinho presencial. Então zero. Aqui é zero. Depois escolhi o curso por causa da qualidade notória dos professores. Não. Eu entrei no curso mais perto que eu tinha que ir perto de casa e nem dei bola para os professores. Já sei quais os melhores cursos para minha preparação. Sei. Vou pôr um. Sei, mas não entrei, né? Então olha só que situação. Já tenho recurso financeiro para me preparar. Isso aqui é um problema sério. Às vezes a gente quer se preparar para o concurso público e não tem os recursos. Um. Já participo de alguns grupos de Facebook com pessoas que querem ser aprovadas no mesmo concurso que eu quero. Um. Já participo de alguns grupos de WhatsApp com pessoas que querem ser aprovadas no mesmo concurso que eu quero. Não. Zero. Já li o edital do último concurso. Zero. Isso aqui é muito importante, né? E você não edital... Você não leu o edital. Então é algo... Isso é muito ruim se você não... Não. Então se você não leu o edital, isso é muito ruim. O novo edital já foi publicado e eu também já li todo o novo edital. Também não. Já estou ciente das informações mais importantes sobre a minha prova. Não. Eu não li o edital. Como que eu vou saber? Já sei se a banca proíbe material de consulta ou qual é o material de consulta permitido em cada fase do concurso. Também não sei. Não li o edital. Se eu tivesse lido o edital da última prova, talvez eu já soubesse essas respostas. Já descobri onde foram as provas do último concurso. Ah, já descobri. Já sei quais os documentos eu devo levar no dia da prova. Não, eu não sei, porque eu não li o edital. Minha aprovação será um dos acontecimentos mais importantes da minha vida. É verdade. Um. Já sei quais são as disciplinas mais importantes do meu concurso. Vamos pôr um também. Já fiz a análise das disciplinas para montar meu quadro ou meu ciclo de estudos. Um. Já tenho um quadro de estudos ou ciclo de estudos ou um horário de estudos elaborado. Sim. Eu gosto de estudar resolvendo questões. Zero. Não gosto. Meus estudos são muito bem organizados. Não, não são organizados. Eu estou deixando de fazer algumas coisas inúteis para dedicar-me mais e alcançar minha aprovação mais rapidamente. Não, ainda não. Ainda estou meio preguiçoso. Meus amigos ficarão muito felizes quando eu for aprovado. Sim. Sem organizar meu tempo de estudo. Sim. Aproveito bem os meus períodos de estudo. Não. Então, aqui tem... Aqui, veja, aqui eu estou... Veja, as minhas respostas talvez nem estejam muito coerentes aqui porque para mim é só um teste. O que eu quero é que você veja como que isso aqui vai funcionar e que você, sim, você tem que ser absolutamente sincero. Aproveito muito bem meu período dos estudos. Sim. Eu sei como não desperdiçar meu precioso tempo de estudo. Sim. Já fiz as questões das cinco últimas provas desse mesmo concurso. Não. Já assino pelo menos um site de questões ou pelo menos um aplicativo de questões. Sim. Eu só uso... Eu só utilizo material 100% atualizado. Sim. Eu só estudo lei seca. Não. Eu odeio estudar lei seca. Eu odeio o estudo da lei seca. Eu só uso livros atualizados. Então, ali é material atualizado. Aqui é livros atualizados. São diferentes. São coisas diferentes. Eu também faço uso de material em áudio. Sim. Um. Eu tenho um método de estudo muito bem organizado. Um. Eu sei as diferenças entre estratégias de estudo, entre táticas de estudo, entre técnicas de estudo. Não sei. Faz de conta que eu não sei. Tá bom? Eu tenho estratégias de estudo bem definidas. Não. Eu não sei qual é a diferença de estratégia para tática, né? De tática para técnica. Eu tenho minhas metas de longo prazo bem definidas. Sim. Eu tenho um aplicativo que organiza meus estudos. Eu tenho um projeto de vida bem definidas. Sim. Eu tenho um domínio básico bem fundamentado. Eu nem sei o que é domínio básico. Zero. Eu sei como instalar o viés de confirmação na minha mente. Zero. Eu não sei o que é viés de confirmação. Então você vai ter que entender quais são as estratégias do método como estudar para saber o que é domínio básico, quem é instalar o viés de confirmação. Eu sei qual é o meu perfil de estudante. Parcialmente. Então aqui como é que... Então aqui eu ainda não sei. Então eu vou colocar zero. Meus familiares vão ficar muito felizes quando eu estiver aprovado. Um. Isso aqui pode parecer bobeira, mas é muito importante que os seus familiares te ajudem no seu processo de aprovação. Então tem familiar que não ajuda. Não ajuda e às vezes até atrapalha. Então se os seus familiares te ajudam, isso aqui é um ponto positivo para você. Eu tenho táticas de estudo que dão condições ideais para os meus estudos. Sim. Eu tenho minhas metas de médio prazo definidas. Sim. Eu tenho um local de estudo confortável. Não. Um lugar que estuda uma confusão, barulho, cachorro latindo, frio. Tem dia que é muito frio, tem dia que é muito quente. Eu tenho um local de estudo silencioso. Não. Eu tenho um local de estudo bem iluminado. É, muito iluminado. Estudo na praça. Eu tenho um local de estudo organizado. Também não. Olha só. Complicado, né? Eu faço atividades físicas com regularidade. Faço. Eu durmo pelo menos oito horas por dia. Ótimo. Eu tenho minhas metas de curto e curtíssimo prazo bem definidas. Por um. Sim. Eu sei fazer boas anotações das minhas leituras. Um. Sei. Eu consigo me imaginar tomando posse e exercendo minhas atividades como servidor público concursado, nomeado e empossado. Sei. Ótimo. Eu sei fazer a revisão de tudo que eu estudo. Não sei. Zero. Eu faço revisão dos estudos todos os dias. Eu não sei fazer revisão dos estudos. Eu faço revisão dos estudos a cada 30 dias. Também não faço. Faço revisão dos estudos a cada 60 dias. Não. É zero. Eu faço períodos de estudos intercalados com intervalos de 5 a 10 minutos. Um. Eu tenho tempo reservado para estudar pelo menos 4 dias da semana. Não. Estudo só 3 dias na semana. Então, zero. Quando eu estudo, eu consigo estudar por pelo menos 30 minutos sem me distrair. Consigo. Ótimo. Eu gosto de estudar. Gosto. Minha vida vai melhorar de muito depois de ser aprovado. Ótimo. Um. Eu tenho bons hábitos de leitura. Tenho. Um. Eu tenho um professor ou mentor que me orienta nos meus estudos. Não tenho. Eu sei fazer bom uso das tecnologias para aprimorar meus estudos. Não. Não sei. Zero. Eu sei aproveitar bem meu tempo de aula. Sei. Um. Minha vida financeira vai melhorar depois que eu estiver aprovado, empossado e exercendo minhas atividades como servidor público. Um. Eu consigo me lembrar de quase tudo depois que eu estudo. Consigo. Eu estudo na minha casa. Sim. Eu estudo na biblioteca. Também. Eu tenho todos os materiais que preciso para estudar para o meu concurso. Também tenho. Ótimo. Tenho um bom domínio de outro idioma. Não. Não tenho. Eu sinto que seria aprovado. Sei. Consigo cumprir minhas metas de estudo. Um. Consigo. Posso gastar com cursinho material de estudo sem ficar muito apertado financeiramente. Consigo. Geralmente, a maior parte das pessoas tem um pouco de dificuldade nesse aspecto. Faço parte de grupos de estudo. Sim. Eu consigo ensinar meus colegas de grupo. Não. Zero. Eu faço revisões mentais e explico matéria para mim mesmo. Zero. Meus familiares apoiam a minha decisão de preparar-me para um concurso público. Um. Sempre que estudo, estou bem descansado e não tenho sono. Não. Eu tenho muita dificuldade com sono. Sono me atrapalha. Minha família me motiva a estudar. Um. Estudo mais do que 15 horas por semana. Um. Sim. Tenho momentos de lazer de boa qualidade ao longo da semana. Tenho. Ótimo. Aproveito bem a presença dos professores. Um. Tiro todas as minhas dúvidas com os professores. Não. Eu não tiro. Eu tenho vergonha de falar com os professores. Eu gostaria que meu melhor amigo também fosse aprovado comigo. Sim. Depois de ler um texto, eu consigo resumir as ideias principais. Sim. Nos últimos 12 meses, eu li pelo menos 5 livros. Não. Li 3 livros só. Consigo controlar a minha ansiedade. Zero. Não consigo. Eu sei variar a velocidade da minha leitura de acordo com a dificuldade do texto que eu estou lendo. Não. Eu só consigo ler em voz alta. Consigo me concentrar para tirar bom proveito do meu tempo de estudo. Também não. Tenho hábito de beber água enquanto eu estudo. Tenho. Sempre estudo com o celular desligado. Não. O celular fica ligado aqui do meu lado enquanto eu estou estudando. Facebook fica fechado enquanto eu estou estudando. Facebook fica. Meu WhatsApp fica desligado. Não. Zero. Eu já estou estudando há mais de 6 meses. Sim. Um. Eu vou estudar até ser aprovado. Sim. Eu conheço o método Como Estudar. O professor Rubens Sampaio no site htpcomestudar.com.br Conheço. Já me inscrevi na página do Facebook. Sim. Um. Já me inscrevi no canal do Youtube. Sim. Um. Consegui terminar este questionário. Um. Muito bem. Acabamos. Parabéns. Aqui termina as assertivas deste formulário. Se você concluiu o preenchimento do seu perfil, agora você deve fazer a análise do seu perfil. Agora que você terminou de preencher suas respostas, clique na aba abaixo, aqui ó, planilha resultados, tá? E faça a análise dos seus resultados. Simples assim. Vamos ver o que aconteceu aqui com o professor Rubens. Vamos ver. Resultados. Olha lá. Meu perfil. Eu tenho mais estratégias do que táticas e do que técnicas. Está vendo? Minhas estratégias foram... Deu quase 70%. Minhas táticas deu 64%, quase. Minhas técnicas, olha só. Isso aqui ficou muito ruim, hein? Só 50% de táticas. Então, olha só. O equilíbrio aqui, ó. Está vendo esses quadros aqui? Eles são proporcionais uns aos outros. Então as técnicas ficaram bem menores do que as táticas e do que as estratégias. Olha só. Aqui, comparando uma do ladinho da outra também, né? Uma do lado da outra. Então eu tenho mais estratégias do que táticas do que técnicas. Então isso aqui eu vou explicar como que funciona. Olha só. Tenho mais estratégias do que táticas do que técnicas. Então, a minha média deu 60%. Técnicas 50%, táticas 63%, estratégias 68%. Então, a minha forma de estudar está nos 6%, tá? Não está bom. Não está bom. Eu preciso ter pelo menos... Eu preciso ter pelo menos... Está aqui arredondou, né? Foi para 61%. Deixa eu fazer um negócio para ficar igualzinho aqui. 60,8%. Deixa eu pôr aqui igualzinho para não parecer que deu diferente. 50% de técnicas, 63,9% de táticas, estratégias 68%. Então, aqui você tem o resultado. Eu vou alterar ali aleatoriamente alguns dados, só para piorar algumas informações. Estou pondo zero aqui, só para vocês verem como vai ficar lá. Estou colocando zero, vou piorar a minha nota aqui, tá bom? Vou piorar a minha nota aqui. Vamos ver como ficou lá agora. Então, agora as técnicas pioraram. As técnicas foram para 36%, as táticas para 50%, as estratégias para 57%, a média para 47%. Tá? Então, ficou assim o meu perfil aqui. Eu tenho mais capacidade de planejamento, mais capacidade de organização e eu não consigo sentar para estudar. O resultado é que eu tenho uma capacidade de aprendizagem baixa. Uma capacidade baixa de aprendizagem com um resultado como esse aqui que eu estou ferrado. Eu não passo em concurso público nenhum, nenhum, com esse tipo de dado, com esse tipo de resultado. Tá bom? Não vou conseguir passar nunca. Vamos alterar aqui agora. Vamos mexer aqui. Você vai ter que colocar os seus dados e não vai mexer em nada. Eu só estou fazendo isso para você entender como funciona aqui a nossa avaliação. Tá? Agora eu vou exagerar no 1 aqui. Vou colocar 1 para quase tudo. Pronto. Tá bom. Vamos ver como ficou lá. Opa! Agora subiu. Olha só. Agora subiu e ficou tudo muito equilibrado. Olha só. Foi engraçado que foi no chute, né? Foi completamente aleatório. Agora, olha só. 82% de estratégia, 86.1% de tática, 86.1% de técnicas. Olha só. Tá vendo? Aqui tá bem parecido, bem equilibrado. Bem equilibrado. E aqui também. O que aconteceu com as estratégias? Ah! Aqui não tem problema. Aqui ele tá te mostrando, tá vendo o gráfico aqui? Começa em 81%. Por quê? Pra ele te mostrar a diferença. A diferença, a diferença, a diferença que você tem entre um e outro. Então você tem uma diferença aqui de três pontos apenas entre as estratégias e as táticas. Tá bom? Aqui te mostra a diferença de um de um para o outro. Como os dois ficaram, como todos eles ficaram acima de 81, ele pôs aqui, ó, os três começando no 81, pra você ver a diferença de pontos entre o menor e os outros itens. Olha só. Mas aqui tá bom. Ficou quase tudo equilibrado. Minha média de aprendizagem é 85%. Com isso aqui eu passo tranquilo. Com isso aqui eu passo tranquilo no meu concurso público. Tá bom? Vamos fazer mais uma brincadeira lá? Vamos ver. Vamos chutar lá mais uma brincadeira? Vamos ver como que fica? Vamos começar com o zero desde lá de cima agora. Vamos pôr zero aqui. Você não sabe aqui quais são os itens estratégicos e quais são os itens técnicos. Você não sabe. Tá bom? Justamente pra que você não adultere aqui o seu resultado. Eles estão todos misturados. Então, olha só. A minha média aqui deu... Olha só. Estratégia agora lascou. Agora lascou. Minhas estratégias ficaram péssimas. Minhas táticas médias e minhas técnicas acima da média. Então o que significa esse cara aqui? Ele é um estudador. Ele estuda muito. Estuda feito um louco. Ele tem um ambiente mais ou menos organizado, mas ele não sabe pra onde vai. Porque ele não tem estratégia, não tem direção, não tem planejamento de estudo. Olha só. Aqui ficou desequilibrado, tá vendo? As estratégias ficaram pequenininhas. As técnicas ocupam a maior parte da minha forma de estudar. Meu ambiente é relativamente organizado. E as minhas estratégias são muito ruins. Então, de novo aqui, olha só. Olha só a diferença aqui. Esse gráfico aqui é importante porque ele mostra sobretudo a diferença. Tá bom? Então a diferença aqui ficou muito acentuada. Muito acentuada. E aqui, então, eu fiquei com a média 56, as minhas estratégias muito baixas. Bom, aqui é só pra você ver como que isso aqui vai funcionar. O ideal é que você tenha, o ideal é que você tenha, tudo pelo menos acima dos 70%. Esse é o ideal. Muito bem, agora eu vou pegar aqui o PowerPoint pra mostrar pra você como que você vai, depois de ter os seus resultados, depois que você tenha aqui esses gráficos, tá, esses gráficos aqui, eu vou te mostrar agora algumas possibilidades de resultado e como você deve se enquadrar nesses resultados, tá bom? Olha só. Esse aqui é o cara que equilibrou estratégias, táticas e técnicas no nível mais alto possível. No nível mais alto possível, estratégias, táticas e técnicas. Beleza, ótimo. Isso aqui é o mundo ideal. Isso aqui é o mundo ideal. Então, olha lá, ele é um bom planejador, ele é um bom organizador, ele é um bom estudador. Então, ele consegue planejar os seus estudos, fazer os seus planos, tá. Ele consegue organizar o seu ambiente de estudo e ele consegue estudar de forma efetiva. Então, esse aqui, ele tem superpoderes. Esses estudantes, eles têm superpoderes. Agora, se você está aqui na casa dos 70% pra cima, você também está bem. Acima dos 70%, você tem altíssimas chances de ser aprovado no concurso público. Porque se você tem 70, 70, 70, que essas habilidades, elas se somam e pode ser que você tenha um resultado melhor na sua prova. Pode ser, pode ser, tá bom? Mas, aqui já, aqui você está dentro do páreo. Aqui você pode, aqui você está dentro daqueles que estão, de fato, concorrendo a uma vaga no serviço público. Tá? Então, tá aí as figurinhas de novo pra ilustrar. Agora, se você está abaixo dos 60%, você ainda não entrou no páreo. Você está estudando, mas você pode até fazer prova, você vai lá, se inscreve, participa. Participa dessas provas como se elas fossem simulados, mas você ainda não vai conseguir passar com uma capacidade de aprendizagem abaixo dos 60%. Veja, desculpe estar falando assim, tá? Mas, se você está com esse resultado baixo, você não vai conseguir ser aprovado. E eu estou aqui, não é pra passar a mão na sua cabeça, mas pra te dar um choque de realidade, pra que você consiga, de fato, superar as suas dificuldades, superar os seus gaps, os seus buracos de aprendizagem, tá? E ir pra frente, alcançar a sua aprovação. Se você está abaixo dos 50%, aí, cara, você tem que começar a se arrumar mesmo. Esse cara aqui, é o que eu falei, foi o meu primeiro resultado, lembra? Eu estava mais planejador, mais estratégico, pouco tático e pouco técnico. Esse não passa também, porque ele só fica fazendo planos lindos e maravilhosos, não organiza o seu ambiente de estudo e não estuda. Então, não dá pra passar, tá? Ele pode fazer muitos planos, muito bonitos, pode colocar metas fantásticas, só que inexequíveis. E aí, não tem jeito, ele não passa, tá? Não adianta ficar sonhando sem colocar, não adianta ficar com a cabeça nas nuvens, sem colocar os pés na realidade. Esse aqui, é aquele cara que tem mais organização, mas não tem nem estratégia e não tem técnica. Ele só organiza. Então, ele passa organizando o seu ambiente de estudo, o seu escritório. Olha que escritório lindo, maravilhoso. Ele faz atividade física, ele organiza o seu ambiente de estudo, ele tem muito material, compra muito material, tem todos os PDFs que ele pode ter, todos os livros que ele pode ter. Se inscreveu em dois, três cursinhos online, mas não adianta, se ele não estuda, não adianta. E se ele também não consegue planejar, não sabe pra que direção ele está indo, então a aprovação dele também vai ser algo um pouco mais complicada, tá? Então esse cara também não é aprovado não, tá? Ainda que ele tenha o seu ambiente de estudo organizado, ainda que ele tenha todo o material necessário, ainda que ele esteja em plena forma física, Então se ele não estudar, se ele não tiver a parte técnica desenvolvida, ele não vai ser aprovado. Agora, nós temos uma situação que parece ser boa, mas não é. Essa é a situação do planejador e do organizador. Ele planeja tudo, organiza tudo, aquilo que eu disse, tem planos maravilhosos, projetos maravilhosos, tem um ambiente de estudo maravilhoso, dinheiro pra ele não é problema, tempo pra ele não é problema, Ele tem todos os acessos de todos os cursos possíveis, ele tem todos os materiais possíveis, mas ele não consegue sentar pra estudar. Sob o aspecto técnico, ele é uma lástima, ele é um terror, ele não consegue sentar pra estudar. Aqui falta vontade, aqui falta disciplina. Isso aqui é fácil fazer, isso aqui também é fácil fazer, só que exige um pouco mais de determinação, um pouco mais de vontade. E esse cara não passa, esse cara também não passa. Agora, vamos pra uma situação que já começa a ser uma situação intermediária. Olha só, esse cara não planeja os seus estudos, esse cara não tem um local adequado de estudos, mas ele é o que eu chamo de estudador. O que é o estudador? É o estudante com lutador. Ele estuda de uma forma bruta, de uma forma desorganizada, de uma forma caótica, de uma forma errada, mas ele estuda muito, 10, 12 horas. Então, o que acontece? Pode ser que ele passe? Pode ser que ele passe. Pode ser. Mas vai demorar muito. Então, o que acontece com esse cara? Olha só, a aprovação, pode acontecer de ele ser aprovado num cargo errado. O que é ser aprovado num cargo errado? Um cargo pro qual ele não foi talhado. Um cargo no qual ele não se sinta feliz, não se sinta realizado. Por quê? Porque como ele não tinha nenhum planejamento, ele passou no primeiro edital que apareceu, no primeiro concurso que apareceu. mesmo que ele não gostasse. Estava lá no desespero, resolveu se inscrever, aconteceu de passar, porque estudou com muita força, com muita brutalidade, ele aqui é um estudador, mas não era o que ele queria. Então, esse tipo de estudo, sem orientação, sem norte, sem estratégia, ele provoca muito desgaste emocional. É o cara da tentativa e do erro, que às vezes, sem querer, pode até passar. Sem querer muito, mas pode até passar. Ele se distrai muito, porque ele não tem um ambiente adequado de estudo, ele aprende pouco, mas aprendeu o suficiente pra passar. Só que ele estudou durante muito tempo, estudou muito, durante muito tempo e passou na força bruta, mas não passou naquilo que ele queria. Ele vai gastar muito e ele corre o risco de desistir. Se ele não for aprovado em um concurso qualquer, ele corre o risco de desistir. Então, esse cara aqui, estuda muito, mas de forma caótica, de forma errática. Ele perde muito tempo. E o que eu gosto de falar é o cara que estuda com freio de mão puxado. É o cara que estuda segurando uma âncora com muito peso. Se ele largar essa âncora, ele anda com muito mais facilidade. Pois bem, vamos agora pra uma outra situação. Esse cara aqui, ele não planeja. Então, se lá no seu exame, lá na avaliação do seu perfil, você tiver uma nota baixa aqui nas estratégias e uma nota alta nas táticas e uma nota alta nas técnicas, significa que você é mais organizador e mais estudador. Mas não é planejador. O que pode acontecer? Você pode ser aprovado no cargo errado. Você pode se desgastar emocionalmente. De novo, você está dentro da tentativa e erro. Você aprende mais ou menos. A sua aprendizagem aqui é uma aprendizagem média. Por quê? Porque pelo menos você tem um ambiente adequado, condições adequadas, que diminuem a sua distração, aumentam o seu potencial de concentração. E se você tem boas técnicas, pelo menos você está estudando de uma forma relativamente organizada, otimizada, mas você não sabe muito bem pra onde ir. E tem outros aspectos aqui das estratégias, como o viés de confirmação, o domínio básico, o entendimento da arquitetura associativa do cérebro, que vão fazer com que você aprenda com muito mais facilidade e aprenda muito estudando menos. Então, esse cara aqui, que não tem estratégias, ele estuda muito, ele gasta muito, e a sua aprendizagem é uma aprendizagem mediana. Pode acontecer de passar? Pode acontecer de passar. Mas, se ele tivesse com isso aqui lá em cima, seria um outro mundo, um mundo ideal e mais propício a uma aprovação mais adequada pra você. E esse aqui? Quem que é esse cara aqui? Esse cara, ele é planejador, tá? E ele é o estudador. Mas ele não consegue organizar o seu ambiente de estudo. Ele não faz atividade física, ele não dorme direito, o seu local de estudo é uma zona. Então, ele também tem desgaste emocional. E o grande problema desse cara aqui, que tem nota baixa nas táticas, é que ele se distrai muito, ele tem muita distração. Mas como ele tem esses aspectos aqui da estratégia, bem pra frente, bem adiantados, e as técnicas bem adiantadas também, ele consegue ter uma aprendizagem média. Ele tem uma aprendizagem média. Ele também estuda muito, também estuda por muito tempo, também gasta muito tempo e gasta muito dinheiro, porque pode ser que isso aqui, esse excesso de distração, faça com que ele não consiga aprender de forma adequada e faça com que ele tenha que fazer pelo menos mais um segundo ano de cursinho, terceiro ano de cursinho, comprar materiais de novo atualizados. Então, ele pode passar também. Pode passar também. Ele vai passar no concurso certo. Olha só, ele é um cara que planejou, tem um projeto de vida, tem metas estabelecidas, então, ele vai passar no concurso certo. Aqui, ó, não tem aqui tentativa e erro e aprovação no concurso errado. Não tem isso. Tem outros problemas aqui. Esse cara, ele está também com o freio de mão puxado. Mas ele pode passar, mas vai demorar um pouco mais. E a ideia é passar rápido. A melhor aprovação que tem é a aprovação rápida. Essa é a aprovação mais deliciosa com a qual todos os concurseiros sonham. Finalmente, você tem de novo aqui o cara que está com tudo isso completo. O cara que conseguiu integrar estratégias, táticas e técnicas de estudo. O planejador, o organizador e o estudador. Veja, o processo de aprendizagem, pessoal, é um conjunto de engrenagens. Não adianta você ter apenas uma dessas engrenagens que está na tela. Não, você tem que ter aqui, ó, as táticas, as técnicas, as estratégias, perdão. Você tem que ter aqui, ó, as estratégias, as táticas, as técnicas, uma aprendizagem suficiente, uma aprendizagem otimizada e a sua aprovação acontecendo para que depois você seja nomeado, depois seja empossado. É isso que todo mundo quer, não é? Então, ó lá, estratégias, táticas, técnicas, com aprendizagem permanente, uma aprovação antecipada. Se você consegue equilibrar isso tudo, você tem superpoderes e você vai ser aprovado mais cedo do que você pensa que poderia ser aprovado. Então é isso, pessoal, para você ter os seus superpoderes, você só precisa de fazer isso, você só precisa fazer isso, ter boas estratégias e lá no método como estudar você aprende quais são todas essas estratégias. Você vai aprender o que é utilizar um método, você vai aprender o que é estrutura associativa do cérebro, você vai aprender o que é o Ikigai, o que é o projeto de vida, você vai aprender a estabelecer as metas inteligentes, as smart metas, você vai aprender a construir o seu domínio básico, você vai aprender a instalar o seu viés de confirmação, você vai conseguir avaliar o seu perfil de estudante de uma forma muito mais ampla do que nós fizemos aqui agora. Eu tenho certeza que você gostou de ter feito essa sua definição de perfil, mas lá, no método como estudar, a gente consegue aprofundar isso muito mais, muito mais do que isso que a gente fez aqui agora. Então, isso aqui é fichinha perto de tudo que você pode ver lá ainda. Então, aí temos as táticas, o sujeito que consegue organizar o seu ambiente, consegue fazer atividade física, consegue ter o seu sono equilibrado, sua alimentação equilibrada. Depois temos aqui o estudador, o cara que estuda do jeito correto, em condições ótimas de estudo, com silêncio, numa posição ergonômica, com uma ergonomia que respeita o seu corpo, tá bom? E aí você vai ter a sua aprendizagem e, consequentemente, você vai ter a sua aprovação, tá bom? Muito bem, pessoal, é isso. Por hoje é só, tá? O nosso vídeo deu quase uma hora, mas o importante, o importante é que você faça a sua avaliação e que você identifique o seu perfil, tá bom? Daqui a pouco, daqui a pouco, esse nosso perfil vai ser feito de uma outra forma, num quiz lá no site comisudar.com.br. Não sei quando você vai ver esse vídeo, de repente pode até ser que, quando você estiver vendo esse vídeo, o nosso quiz já esteja completamente programado e você consiga fazer automaticamente, sem precisar da planilha, mas, de qualquer forma, a planilha está aqui embaixo, você já sabe como mexer, é só baixar a planilha e fazer a avaliação do seu perfil, se você tem um perfil estratégico, um perfil tático ou um perfil técnico, ok? O DASH aprofunda, o DASH é o diagnóstico, avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo, o DASH aprofunda a avaliação desse seu perfil, o DASH ele é multifuncional, é um questionário extremamente profundo, mais profundo do que esse que você fez agora, por quê? Porque o DASH avalia a sua capacidade de estudar, ele avalia a sua capacidade de aprender, essa mesma nota, ela é indicativa da nota máxima, ela é indicativa da nota máxima que você pode tirar no seu concurso, o DASH, ele indica quais são os seus erros ao estudar, o DASH corrige os seus erros, o DASH indica quais são os seus pontos fortes, e o DASH fortalece os seus pontos fortes. E daqui a pouco o DASH também vai repetir isso que nós fizemos agora, eu estou aperfeiçoando o DASH para que ele consiga também indicar se o seu perfil é o perfil estratégico, planejador, se é um perfil tático, organizador, ou se é um perfil técnico, estudador. Então, daqui a pouco o DASH vai ter essa estrutura com 10 dimensões avaliativas, e se você fizer o método como estudar, você também vai poder fazer o DASH dessa forma bem completa e bem acabada. Parabéns por ter chegado até aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.